O que foi? Eu tô esperando. Oxe, o que foi que eu fiz agora? Ah, é porque eu te conheci ontem e não sei que cara é essa. Nada, besteira. Besteira? É. Fala, o que foi que houve? Eu só tava pensando aqui que... Você já parou pra perceber que... a maioria das vezes é a gente que se sabota? É, mas... nem todo mundo nasce com sorte, né? E quem falou de sorte aqui? Você queria o quê? Que ela continuasse trabalhando numa parada que não dá dinheiro? Então é melhor desistir? É isso, senhor da raza? Que tal... arranjar uma nova maneira de continuar? Deja vô... Deja vô...